O encontro foi no Farol do Saber, para a entrega de 40 kits de livros para as escolas do município, tanto da zona urbana quanto da zona rural, cada kit com 20 livros. A ação da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Gestão de Memória e Cultura, visa ampliar o acervo das escolas e das salas de leitura e cantinhos da leitura. Todas as escolas públicas municipais têm um acervo literário. E a ideia agora é ampliar esse acervo. A nossa escola, Pedro Neiva, já trabalha o projeto Lê com Prazer. E com esse kit hoje entregue pela nossa Secretaria de Educação, vai ampliar nosso acervo literário. E é sempre com grande prazer a gente receber para essa ampliação. A cada dia que passa, enriquecer mais. E contando que os alunos, nossos alunos, eles ficam encantados quando chegam novos livros no acervo literário da escola. Com esses acervos caxienses e maranhenses, vai de ser grande importância para os nossos alunos reconhecer e conhecer e valorizar os nossos poetas caxienses e maranhenses. Durante a entrega dos kits, houve uma roda de conversa sobre leitura, com a mediação da professora Mersilene Torres, diretora do Memorial da Balaiada, e a escritora Beatriz Reis. A ação da gestão municipal tem por objetivo oferecer aos alunos o contato com autores caxienses e maranhenses. Esse é um programa do município de Caxias, da Secretaria Municipal de Educação. Nós estamos ampliando cada vez mais o acervo literário das nossas escolas, das salas de leitura. Todas as escolas serão beneficiadas com o kit, todas. E a nossa ideia, a partir de 2022, é melhorar cada vez mais o acervo literário, para que as nossas crianças tenham acesso, os professores, e a sala de leitura cada vez mais idealizada dentro daquilo que nós acreditamos, que é o incentivo à leitura, para que a criança cada vez mais possa aprender, ler, escrever e contar.